Olá queridos amigos e amigas! Se você está aqui, é porque a saúde é algo que valorizamos profundamente em nossas vidas, não é mesmo? Eu tenho uma pergunta intrigante para você. Já imaginou a incrível transformação que pode acontecer, quando combinamos a poderosa força da fé, com a busca pela saúde plena? Se a resposta é sim, ou mesmo se você está curioso para descobrir, você está exatamente onde deveria estar. Hoje, mergulharemos juntos em uma jornada de cura, uma experiência que vai além da medicina tradicional. Estamos prestes a explorar uma oração que não só toca o físico, mas também é a essência do nosso ser. Este não é apenas mais um vídeo, é uma oportunidade única de conectar-se com algo maior, algo que pode restaurar não apenas o corpo, mas também a alma. Antes de continuarmos, quero fazer um pedido especial. Por favor, dê um like neste vídeo, inscreva-se no canal e ativem as notificações. Juntos, vamos criar uma comunidade comprometida com a busca pela plenitude. Agora, vamos entrar de coração aberto nessa jornada de cura e esperança. Convido a todos a fecharem os olhos por um momento. Permita-se desligar do mundo lá fora e sintonizar com o interior. Esta oração é um convite para a restauração da saúde, uma conversa direta com a fonte suprema de cura. Deixe as palavras penetrarem a sua alma enquanto nos conectamos juntos a algo além do visível. Estão prontos para essa jornada? Ó Deus misericordioso e compassivo, fonte de toda a vida e cura. Aproximamos de ti Senhor humildemente, reconhecendo a tua soberania sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa saúde física e espiritual. Nestes momentos de fragilidade, buscamos a tua orientação, conforto e poderosa restauração. Pedimos em especial, pela restauração da nossa saúde. Conceda-nos forças para enfrentarmos qualquer enfermidade que possa nos afligir. Senhor, tu és a fonte da vida e da cura. Derrame sobre nós a tua graça restauradora. Que possamos sentir a tua presença durante os momentos de fraqueza e desconforto. Que a tua luz divina dissipe qualquer sombra de doença que possa pairar sobre nós. Confiamos em ti Senhor, como nosso guardião e protetor. Pedimos que guie os médicos e profissionais de saúde que cuidam de nós, concedendo-lhe sabedoria e discernimento. Que a tua mão curadora esteja sobre cada aspecto do nosso ser, físico, mental e espiritual. Além da cura física, pedimos também pela paz interior. Que a tua paz, que ultrapassa todo entendimento, encha os nossos corações. Fortaleça a nossa fé, para confiarmos em ti Senhor em todos os momentos, sabendo que estás no controle. Agradecemos Senhor, pela promessa da tua presença constante em nossas vidas. Confiamos que seja qual for o desfecho, tu és a nossa rocha e refúgio. Que a nossa saúde seja restaurada para que possamos servir-te com alegria e gratidão. Agora Senhor, recordamos as tuas palavras consoladoras do Salmo 103, versículos de 2 a 5, onde nos lembras. Bendize-o a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades? Quem redime a tua vida da perdição? Quem te coroa de benignidade e de misericórdia? Quem enche de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como águia? Senhor, nestas palavras, encontramos conforto e esperança. Reconhecemos que assim como um pastor cuida de suas ovelhas, Tu, em tua misericórdia, cuidas de nós. Pedimos que olhes para aqueles que estão enfrentando doenças físicas, quebrantando suas forças, e os restaure com a tua graça. Em ti Senhor, encontramos a sabedoria eterna. Provérbios 4, versículos de 20 a 22 nos aconselha. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Que possamos internalizar essas palavras, Senhor, e aplicá-las em nossas vidas diárias. Dá-nos a disciplina para cuidar dos nossos corpos como templos do Espírito Santo. Ajude-nos a fazer escolhas sábias na nossa alimentação, exercício e descanso, para que possamos desfrutar da saúde que Tu desejas para nós. Em ti Senhor, encontramos também promessas de cura. Tiago 5, versículos 14 e 15 nos instrui. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Senhor, conceda-nos a fé para crermos nessas promessas. Que possamos buscar a Tua face em momentos de enfermidade, buscando a intercessão da comunidade de fé para nos sustentar. Que o azeite ungido seja um símbolo tangível da Tua presença, e poder restaurador em nossas vidas. Em nossa jornada pela restauração da saúde, lembramos das palavras de Jeremias 30, versículo 17. Pois te restaurarei a saúde e curarei as Tuas chagas, diz o Senhor. Senhor, confiamos na Tua fidelidade. Tu és o grande médico, o curador das nossas feridas. Confiamos que mesmo nas situações mais desafiadoras, a Tua graça é suficiente para nos sustentar. Conceda-nos, Senhor, a humildade para aceitar a Tua vontade, mesmo quando não compreendemos completamente. Às vezes, a cura pode vir de maneiras que não esperamos. Dá-nos a paciência para confiar em Ti, Senhor, sabendo que o Teu plano é perfeito, e que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Ao refletirmos sobre as Tuas palavras, Senhor, somos lembrados do exemplo de Jó. Mesmo em meio às suas aflições, ele permaneceu fiel a Ti, Senhor. Que possamos ter a mesma fé inabalável, confiando que mesmo em tempos de sofrimento, Tu és nosso refúgio e fortaleza. Senhor, enquanto buscamos a restauração da saúde, também reconhecemos a importância da saúde espiritual. Provérbios 17, versículo 22 nos lembra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ajude-nos a cultivar a alegria em nossos corações, mesmo em meio às adversidades. Que a nossa fé seja um bálsamo para a nossa alma, fortalecendo-nos em todos os aspectos da vida. Em Ti, Senhor, encontramos não apenas a cura física, mas a verdadeira cura para a nossa alma. Jesus, o Grande Médico, veio para nos libertar do poder do pecado e da morte. Em Sua morte e ressurreição, encontramos a esperança da vida eterna e a promessa da restauração completa. À medida que concluímos esta oração, depositamos diante de Ti, Senhor, todos aqueles que estão enfrentando desafios de saúde. Pedimos Tua intervenção poderosa em suas vidas, trazendo cura física, emocional e espiritual. Que a Tua presença seja sentida de maneira tangível, trazendo consolo e paz, que ultrapassa todo entendimento. Confiamos em Ti, Senhor, sabendo que és o Deus que cura, restaura e renova. Que a Tua graça abundante nos envolva, e nos conduza à plenitude da vida que Tu desejas para nós. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Muito obrigado por se juntarem a nós nesta poderosa jornada de oração e esperança. Se essas palavras tocarem o seu coração, compartilhe conosco nos comentários suas experiências, intenções e pedidos de súplicas. Este é um espaço seguro para a comunidade, e suas palavras podem ser a luz que alguém precisa. E não se esqueçam, seu like é uma energia positiva que impulsiona essa comunidade. Inscreva-se para não perder nenhuma atualização, e ative as notificações para estar sempre conectado conosco. Fiquem ligados para os nossos próximos vídeos, diariamente às 6 da manhã e às 18 horas. Estamos preparando conteúdo inspirador, reflexivo, e cheio de amor. Sua participação ativa é fundamental para construirmos juntos esta comunidade de fé e cura. Que a paz e a saúde estejam sempre com vocês. Amém. 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 Amém.